Quero saber se você aí sabia que aqui no Pilates existem exercícios que são essenciais para preparar o corpo da gestão para o trabalho do parto. Independente de ser parto normal ou parto cesariana, tá? Vem comigo! O exercício, os 5 exercícios de uma verdade que eu vou passar aqui, eu considero padrão ouro de preparação para o parto, tá? Esse aqui com mais verdade. Então, se você tem uma gestante no seu estúdio, não deixe de fazer mobilidade pélvica, independente do trimestre gestacional, tá? Então, a mobilidade pélvica, ela pode ser realizada sentada em pé, na bola, corporada, pode fazer em quatro apoios. Então, existem várias opções, várias variações dessa postura, tá? A mobilidade pélvica, nada mais é de pélvica. Jogar o quadril para frente, jogar o quadril para trás. Então, aqui a gente já está trabalhando esse corpo para o trabalho do parto. No parto normal, esse movimento aqui, ele vai acontecer de forma fisiológica, tá? Então, ele participa do parto. Esse movimento já para o parto, ou cirurgia cesariana, é um exercício que vai preparar a musculatura, a musculatura pélvica, já para melhorar as condições dessa mulher no pós-parto, tá? Então, aqui a gente ganha mais flexibilidade no músculo, deixa o músculo mais soltinho. E também, associado a isso, a gente consegue trabalhar ativação e fortalecimento, dependendo do comando verbal do professor. Então, aqui a gente pode fazer lateralização, para um lado, para o outro, movimentando das costelas para baixo, tem que estar atento a isso. Pode até pedir pontinha de pé e apoia o calcanhar do lado que está estático. E aqui a gente pode fazer circundução, também movimentando, ó, da cintura para baixo. Estou com a mão aqui para que vocês possam visualizar, que o movimento dele não é para ser feito com o corpo todo, tá? Então, esses são os movimentos bem usuários, tá? A mobilidade pélvica, ela pode aqui, ó, fazer na postura de quatro apoios, só que com o apoio da bola. Ela pode ser feita, aqui também a gente consegue fazer, né? A circunção. Vamos lá, para o outro. Pode ser feita em pé, também, empina o bumbum, semiflexiona um pouquinho o joelho, jogando o quadril para dentro. Solta o ar, sempre quando joga o quadril para frente, puxa o ar quando empina o bumbum, tá? Então, tenha isso em mente. Quando vai fazer uma reeletrogressão pélvica, puxa o ar, quando a intervenção pélvica, solta o ar, tá certo? Então, são esses os movimentos que eu queria passar para vocês. Segundo exercício, também padrão ouro, são exercícios de agachamento, tá? Exercícios, é, para fortalecimento de medo inferior, também dá mais suportamento de olho pélvica, a gente dá para fortalecer, fortalecimento de glúteos, também é importante. Se essa gestante, ela teve um planejamento de um pato normal, é importante fazer essas posturas veticais, tá? Então, postura de cópia, postura de agachamento, é importante. Então, o agachamento que a gente também gosta de fazer na bola, encostado na parede. Só dá para fazer na bola? Não, você pode fazer no espaldar, você pode fazer no cabelar, se segurando, é esse que é o agachamento que eu gosto. Dependendo dessa gestante, a gente pode fazer variações, desceu, eleva o pé, eleva o outro, que a gente trabalha com panturrilho associado, e que a gente ainda é maior, trabalho de estabilidade, também de pélvica, de quadrilho, tá? Então, a gente pode fazer assim, ou então se apoiando em alguma coisa. Por exemplo, utilizando aqui a fita de suspensão, a gente consegue fazer o agachamento, bem bacana, e ainda associa aí força de braço, dá para fazer isso no espaldar, no cabelar, como eu já falei, tá? Então, agachamento, se não faz com a gestante, já coloca aí o próximo item para fazer. Terceiro exercício, é um exercício de gato-cavalo, um exercício que a gente consegue trabalhar para ele abdominal, nessa gestante, muito importante, a gente consegue trabalhar para a luna, mobilidade de coluna, mobilidade pélvica, então a gente consegue preparar esse corpo para o trabalho de parto e pós-parto, tá? Gato-cavalo, ele pode ser feito na bola, se não fiz até eu mesmo, e aqui a gente já pode passar até para uma variaçãozinha, mas não é gato-cavalo, né? E o bônus para vocês, e aqui a gente trabalha a pélvica, abdome, força de braços, cunhos, e a gente prepara esse corpo para o trabalho de parto, porque a gente está ganhando mobilidade pélvica, mobilidade quadril, mobilidade coluna, para essa mulher, beleza? Vamos agora para o nosso quarto exercício, que eu tenho aqui para vocês, já estando, costumam ter muita dor nessa região de glúteo, quadril, então eu separei aqui, esse do pílio e fono, joga a perna minha lá para frente, vem leitando, e aqui a gente vai jogar o corpo para baixo, de acordo com o que a barriga dela está bem limpo, para baixo, e para cima, ok? Esse exercício aqui também melhora a mobilidade do quadril, faz com que melhore as forças e estabilidades pélvicas, porque quando a gente está com glúteo tensionado e fono tensionado, a gente não consegue realizar as amplitudes desejadas, né? As amplitudes funcionais do nosso corpo. E o último exercício é o merveio e suas transições, também trabalhando toda essa parte de quadril. Gente, por que é importante trabalhar com a parte cesariana? A gestação em si, ela traz alterações fisiológicas para o nosso corpo, né? Então, a gente pensa, ah, mas para que? Você está fazendo uma cirurgia. Essa gestante, ela precisa ter um abdômen íntegro para que ela possa passar por uma cirurgia tranquila e um passo-parto tranquilo. Ela precisa ter um assoalho pélvico e os músculos já pélvicos também íntegros, para que ela consiga passar por esse processo de parto e pós-parto de forma tranquila, tá bom? Então, é importante trabalhar essa musculatura. Aqui a gente vai fazer o mermaid. Mermaid. Valeu, é assim, tá? E transições, ó, um lado e para o outro. E alonga a mão, vai no chão. Alonga a mão, vai no outro lado. Alonga a mão. Então, aqui a gente está trabalhando mobilidade pélvica puramente, certo? E até o corpo. O corpo, ele até anda um pouquinho, tá, gente? Mas é normal. Além de mobilidade pélvica, a gente ainda está alongando parede abdominal e lateral desse corpo, ok? E é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixa aqui o teu like. Lembra de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, beleza? Se ficou qualquer coisa, eu ponho aqui embaixo nos comentários, tá? Tchau! 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 Tchau!